Música Música O senhor conversou Estou vendo que eu estou vendo hoje O senhor conversou O senhor conversou O senhor, o Fabrício O senhor, o senhor O senhor Eu achei bom que ele falou Eu achei bom O senhor Eu achei bom Eu tenho um bairro jurídico Era Fabrício Eu vou ver Só estou olhando O que o Fabrício Seguindo uma coisa O que vem Começa a falar E fala Arrasou É um bairro É um bairro Entendeu? Saudade A leitura do livro de Jeremias Com os que vão a cavalo Se em terra de paz Não te sentes seguros Que farás na floresta do Jordão Porque até os teus irmãos E a casa do teu pai Eles próprios procedem Perfidamente contigo Eles mesmos te perseguem Com fortes gritos Não te fiz deles Ainda que te digam Coisas boas Com a venda Número legal Com a graça de Deus Decaro aberto Presente de sessão As 14 horas e 38 minutos Do dia 9 de agosto de 2017 Na sala do plenário Arraso 68 Número 727 Setor Central Nesta capital Compreceram os excelentíssimos Senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto Presidente Daniel Augusto Goulart Vice-presidente Maria Tereza Garrido Santos Sebastião Monteiro Francisco Ramos Nilo Rezende Valcenor Brás Assim como os conselheiros Substitutos Vasco Jamba Maurício Azevedo Piranito Cavalho Júnior E ainda lustrício Procurador de Contas Junto ao Tribunal Doutor Henrique Pandinho Barbosa Machado Representante do Ministério Público de Contas Havendo o número legal O senhor presidente Declarou aberta Em caráter ordinário A 25ª sessão Do Tribunal Pleno Do Tribunal de Contas Dos municípios De cidade de Goiás No ano de 2017 E transferiu a palavra Ao conselheiro substituto Vasco Jamba Para a leitura De um texto bíblico Em seguida O senhor presidente Saudou os visitantes Determinou a leitura Da data da sessão anterior Tendo a mesma Se dá provada Na apresentação de matérias O conselheiro Francisco Ramos Apresentou o rol de processos Nos quais Declarou suspeito De votar Na sequência O senhor presidente Determinou o início Da apreciação Dos processos constantes Da ordem do dia Tendo sido apresentados E relatados Vários Encerrado a ordem do dia O senhor presidente Declarou o momento oportuno As considerações De ordem geral Tendo o doutor procurador Registrado Que o doutor Fabrício Mota Iria proferir palestra No conselho nacional Do ministério público O conselheiro Francisco Ramos Parabenizou o presidente Por trazer O professor Odilon Cavallari Para ministrar curso Neste tribunal O conselheiro Daniel Goulart Registrou a satisfação Em ver o doutor Henrique Pandin Representando o procurador Geral na sessão E informou Ainda que participou Em reunião No ministério público Para tratar Sobre a previdência Complementar Estando presentes Representantes do judiciário Do poder legislativo Do tribunal de contas Do estado E da Goiás Preve Nada mais havendo A ser tratado O senhor presidente Encerrou a sessão Às 15 horas e 59 minutos Convocando outra Em caráter ordinário Para o dia 16 de agosto No horário regimental E para registro Foi lavrada A presente ata Que após lida É aprovada Vai assinada Pelo senhor presidente Srs. conselheiros Conselheiros substitutos Pelo representante Do ministério público De contas E por mim Gustavo Melo Parreiras Superintendente Secretaria O N16 de agosto De 2017 Em votação A ata Que acaba de ser lida Não havia nenhuma Unifestação Em contrário A aprovada A presença Do senhor Ciro Martins Da Silva Ex-gestor Do FEMBOM Na cidade de Minasul Doutor José Humberto Bretas Advogado Quirinópolis Sejam bem-vindos O rapaz Você acompanhou Qual é o nome dele? O ex-geriador O ex-geriador Miquita Então está Dependendo do senhor Então também Sejam bem-vindos Jair Jair Miquita Estou muito conhecido Está bem acompanhado Comenta oportuno De matérias Pela ordem Pois não Presidente Gostaria de anunciar Os processos Quais eu declaro Suspeito Para registro O secretário E conferência Devido ao corno No momento oportuno Processo 010-56-2017 De séries Relatoria do conselheiro Maurício Processo 083-336-14 Novo Gama FMS Relatoria do conselheiro Valsenor São esses dois Se o secretário Faça o devido registro É porque eu estou com o outro Igual? Pois não Famos bem-vindos Então o ex-geriador Presente Obrigado Pauta simples Conselheiro Daniel Goulart Um processo Em discussão Um processo Retroído Desconselheiro Daniel Goulart Esse é a discussão Em votação Aprovado Próximo Pauta de vistas Do conselheiro Daniel Goulart Processo 4006-2012 Vila Propícia Fundébio Senhor presidente Solicito Vossa excelência A prorrogação De prazo Ação concedida Próxima Na pauta de divergências Do conselheiro Daniel Goulart Processo 17376-2016 Município de Uruana Senhor presidente Senhores Conselheiros Senhora conselheira Doutor procurador Presente Trata-se de um recurso ordinário Um processo seletivo Julgado ilegal Para a contratação Temporal de professor Substituto Ali do Município de Uruana A secretaria de recursos Manifestou pelo Provinho parcial Pelo saneamento Da irregularidade Número 4 E pela ressalva Da irregularidade Número 2 A irregularidade Número 1 E 3 Mantendo contudo A irregularidade Do processo seletivo Ela pela irregularidade Virtua da permanência Aqui de duas irregularidades A de número 1 E número 3 Que não restou comprovado A necessidade temporária De excepcional Interesse público Para defragar O processo seletivo Simplificado Também aqui A publicidade Foi mitigada No entendimento Da secretaria de recursos E mantém a multa MP Que veja aqui Mantendo ainda A íntegra A decisão Recorrida E o nosso voto Sr. Presidente Ele é no seguinte sentido Considerar Sanada A irregularidade Número 4 Mas estamos Reconhecendo O recurso ordinário E considerar Resalvada A irregularidade De número 2 E o nosso voto Terá o sentido De manter o acordo 02-365-2017 No seguinte sistema Declarar Ilegal o procedimento Do processo seletivo Simplificado Realizado pelo poder Executivo De Uruana Tendo em vista A permanência Das irregularidades Número 1 E 3 E mantém também Aqui as multas Aplicadas É o nosso voto Em discussão O voto que acaba De ser proferido Pelota Seu presidente Pois não Seu presidente Senhores conselheiros Conselheira Secretário E Vossas senhorias Aí presentes Conselheiro Daniel O nosso posicionamento Eu atuei nesse processo Nosso posicionamento Aqui Apesar de De ser Um posicionamento Pela Mantenha da irregularidade Mas nós questionamos Aqui Essa questão Contemplando A irregularidade Número 4 No que diz respeito A Procedimento seletivo Apenas Realizado apenas Com Com base Em análise De currículo Não Tendo sido Realizada A prova Escrita Por que Que nós Não Não Convergimos Com Com esse Entendimento A Justifrudência Pátria Exige Para efeito De seleção Para ser De seleção Que haja Provas Porque Ela Ela Afasta Afasta A possibilidade De direcionamento Do certame Porque Uma prova É avaliada Por critérios objetivos Seja ela É escrita Ou prova Objetivo E Impede Inibe A possibilidade De um Possível Direcionamento Quando Há uma análise Apenas de currículo Existe a possibilidade De previamente Quem está Realizando O certame Já saber Quem vai ser De antemão Quem vai ser Aprovado Já Existe Essa possibilidade Já conhecendo O currículo De um Ou de outra Pessoa E Se alguém Porventura Tiver um currículo Bem abastado Digamos assim Títulos Mestrado Doutorado É possível Por O pano Intercedência Já se Definir Quem seramos Aprovados E Essa É a nossa Preocupação Eu não Diria Que Que Essa hipótese De análise Apenas curricular É totalmente Inviável Eu acho Que Eu entendo Que Excepcionalmente É até possível Excepcionalmente Inclusive Eu trouxe Aos autos Uma resolução De consulta Do Tentão De Mato Grosso Em que faz Essa ressalva Excepcionalmente É possível Esse Proceder Esse tipo De seleção Mas tem que estar Devidamente Justificado Então O que me Preocupa Aqui É Essa O texto Aqui colocado Por vossa Excelência O item 2.1 Do voto Em que Vossa Excelência Diz Que Que A Considera Sanado Essa irregularidade Número 4 Seleção Realizada Apenas Com base Em currículo Não sendo Realizada A prova Escrita Tendo em vista Que a análise Curricular Como critério De seleção É meio Hábil Para dimensionar A capacidade Do candidato Para execução Das atividades E não ter Condão Imaculado Processo Seletivo Simplificado Em análise Eu Entendo Que O grande Problema Aqui É a questão Da impessoalidade Porque Se o critério É só O currículo Põe em risco O critério Da impessoalidade Que deve Nortear Os concursos Públicos Já que É possível Que De antemão Se saiba Quem Vai ser Aprovado E eu Inclusive Já presenciei Um caso Semelhante Quando eu Atuei Trabalhava Na Petrobras Em que Um engenheiro Agrônomo Foi submetido Que era conhecido Lá Houve Uma prova Uma prova Curricular Seleção Para trabalhar Como engenheiro Agrônomo Na Petrobras E já sabia Que ele seria O selecionado Porque tinha Experiência Já trabalhava Há alguns Anos Ali E o critério Com base Curricular Foi direcionado Foi realmente Direcionado E Essa é a nossa Preocupação Agora Casos excepcionais Eu entendo Que é possível Sim Quando há uma urgência Na universidade Premente Não há tempo De se elaborar Uma prova E Na questão Do critério Do currículo Realmente Dá a entender Que Você está selecionando Pessoas qualificadas Mas existe Esse problema Da impessoalidade Então é Exatamente Essa é a nossa Preocupação Com relação A Se generalizar Aqui no texto De vossa excelência Essa é a hipótese De Se aceitar Uma análise Meramente curricular Para Seleção De candidatos Eu repito O Tribunal de Contas De Mato Grosso Está no meu parecer E nos autos Ele até aceita Mas de forma Excepcional Então Vossa excelência Até poderia Considerar A sanada Irregularidade Excepcionalmente Mas Generalizar Me causa Um pouco De preocupação Dado o caráter Objetivo Que deve Nortear As seleções públicas Essa é a nossa Preocupação Bom senhor presidente A secretaria De recursos Ela explanou Aqui bem O entendimento Dela É um Processo Simplificado Para a Contratação De professor Sobistuto É A necessidade Temporária A divergência Do MP Com a secretaria É justamente Essa Eu vou manter E mais Aqui no final Eu estou acompanhando O Ministério Público Que é integralmente A secretaria E parcialmente O Ministério Público Que está mantendo Irregular Ou seja Legalidade Desse procedimento Seletivo Agora O que o Ministério Público Propõe Eu acho Também oportuno Para não virar Regra De forma Que Eu mantenho O nosso voto Só colocando O seguinte Considerar Portanto Sanada Em caráter Excepcional A irregularidade Número 4 Que seria Mantendo Análise De currículo Não sendo realizada A prova Esquitando em vista Que a análise Curricular Como critério De seleção É meio hábil Então vamos entender Que é meio hábil Mas nesse caso O nosso voto Seria em caráter Excepcional Seja excepcional Continua a discussão Encerrar a discussão Em votação Aprovado Com as modificações Propostas pelo relator Próximo Volta simples Do Conselheiro Volcenor Brás Processo 6727 De 2014 Município de Minas O Fembon Com inscrição Para sustentação oral Pelo Sr. Ciro Martins Da Silva Ex-gestor E pelo Dr. José Humberto Pretas Advogado Trata-se Presidente De recurso De revisão Do Fembon De Minasul Em que A Secretaria E o Ministério Público Deu provimento Parcial Aprovando com ressalvas E mantendo Desconstituir o débito E mantendo Algumas multas O relatório Com a palavra Por 10 minutos Obrigado Presidente Saudado Sr. Presidente Agradecer Os três Srs. Conselheiros Sra. Conselheira Deputada do Ministério Público Secretário Senhoras e senhores A melhor forma Que eu tenho De sustentar O meu desejo De O meu pleito Aqui Contar Os fatos De como Aconteceram As circunstâncias Que ocasionaram As irregularidades E consequentemente A multa E isso é um problema Que já se arrasta E que É uma cruz Que a gente Acaba carregando Por consequências diversas O ano de 2012 Como todos sabem Foi um ano De ano eleitoral E o prefeito Na época Da cidade de Minasul Perdeu a eleição Então no dia 5 de outubro Houve a eleição O prefeito Cícero Perdeu a eleição E foi nesse exato Momento Em que a gente Teve um certo Problema Para manter As reguas O andamento Da prestação de contas Do FEMBOM Da forma como Vinha sendo Eu acredito Que o Doutor José Humberto Deve ter Comentado Ou deve até Comentar Sobre a forma Como as outras contas Foram prestadas Que não tivemos Problema nenhum Mas no momento Em que Houve a Perda Do direito De continuar No cargo Nós tivemos Problema De negócio De acerto Entre a prefeitura E a assessoria Que prestava O serviço contábil Para a prefeitura Onde A partir daquele momento Não houve mais Nenhum tipo De lançamento Das nossas contas No sistema Do TCM Então nós podemos Observar Que se eu não me engano Em setembro, outubro, novembro De dezembro de 2012 Nós ficamos Sem lançar Qualquer tipo De prestação de conta E eu como gestor Me vi Numa situação Muito complicada Porque Somos um braço Da prefeitura Que é Meio que colocado lá Porque nós somos Gestores De um fundo municipal Por sermos Comandantes De uma unidade Do corpo de bombeiros Naquela região Não tinha tanta Autonomia Para estar conversando Com os assessores Contábeis Porque não era um contrato Que eu tinha feito E tinha muita dificuldade Nesse sentido Então Mesmo sabendo A nossa obrigação De prestar contas De estar mantendo Toda essa Obrigação legal A gente foi atrás Eu fui atrás Várias vezes Do contador Pedir para que o contador Fizesse O encaminhamento Das contas de gestão Da forma como deveria ser A qual foi sempre Enrolado A palavra certa Foi essa Até o final Do mandato Até o final Do mandato Enrolado E o agravante Maior Foi de que Ao assumir A prefeitura O prefeito Maurides Que já saiu Ele impediu O acesso Das contas De 2012 Para que a gente Pudesse resolver O problema Eu procurei Várias vezes A relação Que tinha Entre a prefeitura E o corpo de bombeiros Não era ruim Era uma relação Até boa O que me deixou Ficar assim De certa forma Tranquilo Porque eu era sempre Muito bem recebido Pelos seus secretários Que prometiam Resolver o problema Imediatamente Com o tapinha Nas costas E eu saia de lá Pensando que ia ser resolvido E semana que vem Não tinha resolução nenhuma Eu só consegui Que o contador Mandasse As contas Zeradas Do mês De setembro Do novembro De dezembro Para o sistema Do TCM Depois de muito Insistir Inclusive Ter que sair Rodando o estado De Goiás Atrás dele Com o meu carro No Santa Fe Irlanda Fui em Goiás Fui aqui em Goiânia Procurando Para que insistir Para que ele resolvesse O problema Do Fembon Não tinha nada a ver Com nenhum problema Às vezes Eu não entendo Tecnicamente A situação Mas O fato era esse Que eu fui enrolado Nesse aspecto Não tinha Não tinha condições De tomar outra Altitude A não ser que fosse Partiu pela violência Que não convém Obviamente Que eu não farei isso Outra forma Que eu poderia fazer Inclusive Que era legal De procurar Um advogado Ou a justiça Para tentar resolver O problema Também fui enrolado Porque A imediata situação Que eu imaginei Era o que? A prefeitura Tem uma assessoria jurídica Contratada Justamente para tratar Desses casos Então eu vou pedir Para que a assessoria jurídica Faça isso E às vezes Em que eu procurei A assessoria jurídica Explanei os casos Levei contador Levei um monte de amigos Para poder ajudar A fazer os casos E também fui enrolado Ou seja Eu só consegui resolver O problema Quando eu De posse De todas as documentações Referentes Às contas Da gestão De 2012 2013 De posse De todas as contas Que eu fiz Eu Contratei um contador Por minha responsabilidade Contratei um advogado Por minha responsabilidade Para provar Que de fato Não tinha responsabilidade Com relação A aquelas irregularidades Então O pedido Se sustenta nesse sentido Que embora A gente saiba Que nós somos Responsáveis Por prestação de contas E tudo A gente tem um certo Nós ficamos na mão Na verdade A gente como gestor De um fundo como esse A gente Definitivamente A gente fica na mão Da prefeitura Da assessoria E do contratado E aí a gente fica assim Se tiver boa vontade A gente acaba tendo problema Se a assessoria contábil E a prefeitura Tiver em dissonância Se elas não estiverem Em acordo Por conta de alguma coisa Com A, B, C ou D A gente acaba tendo Sofrendo consequências Também E da minha parte É isso Muito obrigado Presidente Só Boa tarde a todos Prometo ser bem breve Até porque eu acredito Que eu acredito que defesa Melhor do testemunho Do capitão Eu não conseguiria Só para informar Conselheiro O que aconteceu Como foi dito De setembro De 2012 Para frente O antigo contador Simplesmente não prestou conta Esse fato Esse fato E não foi só do FEMBOM Esse contador Deixou de prestar Conta Do executivo E de todos os fundos Tanto é que o tribunal Abriu o processo De tomagem de contas Processo 1413 2013 Fundo de habitação 1414 Meio ambiente 1415 Fundo de saúde 1416 FEMBOM Abril do poder executivo Fundeb Assistência Ele só conseguiu Regularizar a situação Dele Em junho E mesmo assim Porque o antigo contador Mandou os arquivos zerados Mas essa questão Vai ser discutida Na defesa do balanceiro De 2012 A questão do 2013 Por que que eu vou falar Que o Major Ciro Foi injustiçado Durante a nossa defesa Nós colocamos Todos esses fatos E a unidade técnica Caminhou o processo Para a superintendência De gestão técnica Em resposta Foi dito que Abre aspas Caso o gestor de janeiro Não seja o mesmo De dezembro do ano anterior Não é exigida A entrega do mês de dezembro De modo que o novo gestor Não seja prejudicado Pela omissão De seu antecessor No presente caso Como o gestor de 2012 Foi o mesmo de 2013 Não se aplica Essa exceção O que que quer dizer No caso O contador Deixou de enviar as contas Em 2013 Entrou prefeito novo Secretários novos O FEMBOM Não mudou Por que que acontece Tem um regramento próprio O comandante do batalhão É automaticamente Nomeado como gestor Do FEMBOM Ou seja O contador antigo Não tinha mandado As contas de setembro A dezembro Do executivo O prefeito novo Ao entrar Não teria problema Ele poderia mandar As contas de janeiro dele No prazo previsto E não tomar multa O dele Ele só podia mandar Quando fosse regularizado Lá atrás E até então Ele ficou pagando multa Em 2012 E 2013 O que gerou Essa multa Astronômica De 8.200 reais É importante ainda Destacar A vida Do Major Ciro Enquanto gestor Do FEMBOM Ele assumiu O FEMBOM Em 2010 Foi gestor Então 2010 11 12 12 13 14 15 Desses 6 anos Com exceção de 2012 E 2003 Que é justamente os anos Que deu problema Por causa do contador Esses outros 4 anos Todas as contas Foram aprovadas E dessas 4 3 Sequer houve diligência A outra Teve Em sede de diligência Apresentou os documentos E foi aprovada Ou seja Até Nos contratar O gestor Do FEMBOM Nunca soube O que era Interpom recurso No tribunal Todas as contas Deles eram regulares Era prestado De forma correta Redondinho E se não fosse Essa questão Do contador Tenho certeza Que já teria aprovado Entretanto Vossas Excelências Podem ficar pensando Ah vai abrir um precedente Baixar a multa agora Em sede de recurso Revisão Eu até digo Que não Excelências Porque Esse precedente Já existe No caso Do processo De Firminópolis FMAS De 2010 Em sede De embargo excepcional A secretaria De recurso Acompanhado Devidamente Em seguida Abaixou A multa Até peço licença Para Citar o que foi Concluído Abre aspas Entendeu Por aplicar A jurisprudência Pátria Favorava A retroatividade Benéfica No âmbito Da administração Pública Especialmente No que tange A penalização Em outras palavras Usa-se o artigo 5º Inciso 50 Da carta Política De 88 O qual Dispõe da retroatividade Da lei Desde que seja Mais benéfica Por isso O valor da multa Deve ser reduzido Para mil reais Para a gestora Do FMAS Ou seja Diante de tudo Que foi dito Demonstrado Que não foi culpa Do major Essa Picuinha política Entre o antigo contador E o atual Que não competia a ele O envio dessas contas Sem a chave Que estava com O contador Nós requeremos aqui Que seja Desconstituída a multa Ou que assim Não entendendo Vossas Excelências Que seja reduzido Para o patamar Previsto na lei 19.044.2015 Porque Imputar uma multa Dessa de 8.200 reais Para um fundo Que no exercício De 2012 Em todo exercício Movimentou pouco Mais de 100 mil reais De acordo com O portal do cidadão É a multa Acredito eu Desarrazoada Esses então São os nossos Fundamentos Esperamos Se recatados Obrigado Presidente As alegações Do major São perfeitamente Pertinentes E tanto No Na análise Da secretaria E do ministério Público Houve esse entendimento E o meu voto Também É para aprovação Das contas Com ressalvas Nós desconstituímos Um débito De 13.594 reais E 32 centavos Desconsideramos A multa Sanção De 1.251 reais E 88 centavos E aplicamos A multa administrativa Por intervestividade Que deu esse valor Realmente De 8.262 reais E 40 centavos Mas ouvindo aqui As alegações Tanto do major Quanto do doutor Bretas Eu vou Refazer aqui O valor das multas Pelo Não abolir as multas Mas reduzir o valor Delas Parece que fica em torno De 1.800 Se não me engano Eu vou Vou manter a multa Por intervestidade Mas nesse valor De 1.800 Reduzir a multa Tá bom? É isso O voto É isso O voto O voto O voto O voto Pois o voto Todo respeito Ao Conselheiro Nesse caso Especificamente Nesse caso Ele não contratou O contador Isso faz com que ele não tenha A responsabilidade Pela irresponsabilidade Do contador Isso é muito comum No interior Mudar a gestão E criar dificuldade E ele não tem O conhecimento Então eu quero dar Uma sugestão aqui Para o conselheiro Que Eu acho Que tinha que retirar Essa multa E aí não cabe Ressalvo Entendeu? Porque quem teria Que responder Por isso aí Era o gestor Principal E Ou então o contador Porque no caso dele Ele não toma nem conhecimento De prazo Dias Ele acha que O gestor Está conduzindo Da melhor forma possível Então a gente percebe Nitidamente Que ele Tudo Aí foi de boa fé Eu sou Que é Uma Major Da corporação Em que é A mais respeitada Do Brasil E está sendo Promovido De capitão Uma major Eu não conheço Então eu gostaria Só de fazer Essas colocações Que eu defenda Essa tese Eu já Deve Contido De débito De 13.594 reais E 32 centavos Desconstruirei A multa De 1.251 reais E 88 centavos Estou Reduzindo A multa De 8.262 reais E 40 centavos Para pouco menos De 2 mil reais Eu acho que é razoável Então eu vou manter O meu voto Nesse sentido Conselho Daniel Conselho Presidente Conselheiros Vou ver Atentamente A defesa É Um fundo Pelo valor do fundo Realmente é Desarrazoado Aqui Esse valor Da multa Para a multa De intempestividade A gente fica O conselheiro Você deve estar Sentindo A gente O conselheiro Fica Sem muita Saída Vai depender Mesmo aqui Do pleno Pleno é soberano E Essa redução Aqui tem que ser Encarada É realmente Excepcional Eu Indagaria O procurador Se nesse caso Essa responsabilidade Não poderia ser Dividida Com o contador Eu acho que No caso do gestor É o único Ele é gestor De boa fé E tudo Os anos anteriores Todos aprovados Acho que Nesse caso O gestor Deveria ter Feito um comunicado Ao tribunal Comunicado Até a Câmara De vereadores Pela ordem Conselheiro Foi feito Ao ministério Público Foi feito Está anexado No processo Perfeito Eu acho que nós Temos muita sensibilidade Aqui nesse caso Mas Eu não sei Não conheço bem O processo Poderia até pedir Vista Para conhecer melhor O processo Mas Conselheiro Está pedindo Para não fazer isso Se Indagar A vossa excelência E conheça O processo Se possível Imputar Uma multa Ao contador E eu concordo Com a vossa excelência Contador Só Contador Ele vai ter que abrir Contraditório O que pode ser feito Nesse caso Se eu fosse Relatar Era mandar Extrair copos Desse processo E caminhar O conselho Regional De contabilidade Para ir na Bruna disciplinar Contrair Então Sr. Presidente Eu acho que nós Precisamos ter Sensibilidade Realmente É um gestor De boa fé Tanto é que Os anos anteriores Que tinha Contador Contador Atuou As contas Foram Aprovadas E eu Acompanho A decisão Da maioria Acompanho O relator Agora Se os senhores Decidirem Aqui também Excluir totalmente A multa O senhor O senhor Acho O senhor Ele é soberano Mas tem que ser Em caráter Excepcional Para virar A regra O senhor Presidente Ontem ainda Manifestando Indignação Referente A os profissionais Que atuam Aqui na área De contabilidade E na área jurídica Com vossa excelência Sr. Presidente Eu A gente tem Recebido críticas Inclusive Com todo respeito Ao Nobre Representante Que tem Trabalhado Nos seus municípios Com muita Grandeza Mas Sr. Presidente Nem que A gente faça Quer dizer Que organize isso Que abre vistas Abre as vistas Para o contador Mas joga isso para ele Nem que a gente Perca no judiciário Mas já passou da hora Já passou da hora De a gente inovar Eu vi uma prefeita Chorando no meu gabinete Ontem Por conta de alguém Que estava do lado dela Que orientou ela mal Indergonetou mal Lá de São Miguel Que é de dar paixão Parece que eles São intocáveis Os advogados São intocáveis Os contadores São intocáveis Que não pode Que tem o Supremo Não sei de que Passou da hora Desse tribunal Aqui Sr. Presidente Queria aqui Um juiz prudência Nesse sentido Deixa eles recorrer Deixa fazer o que quer Mas olha A distância Desses profissionais Com os Judicionados É daqui para a Bahia Sr. Presidente É incrível Nós temos Se eu quiser fazer Um voto desse aqui Que abre vista para ele Deixa tudo ok Com o nobre Representante ali E daí o seguinte Que vamos abrir vista Que deixa esse processo Vingar por aí Não sei como Passou da hora Eu não quero entrar Em discussão Nada não Revisão É o seguinte Revisão E outra coisa Passou da hora Isso vai Ele contratou mal Então Todos estão Com várias exceções Além do mais Eu estou falando Com várias exceções Além do mais Nós estamos Desconstituindo O débito Que havia de mais de 13 mil Abolindo multa E reduzindo essa multa final Então Acho que não tem nem como mais Ser legal Tirar uma multa por identidade Zerar ela Eu não sei nem se é legal O negócio desse Eu estou reduzindo ao mínimo O compromisso é esse Me parece Já fiz os calcos Em torno de Baixando de 8.200 Para em torno de 1.800 reais Se não me engano Acho que não tem Nem mais jeito de abaixar Então o mínimo Pode fazer Pela ordem Presidente Oi O senhor 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 Eu não voto Mas eu fiquei sensibilizado Com as colocações Principalmente Um argumento Que a sua excelência Fez De que Foi comunicado Atempadamente Ao Ministério Público A dificuldade Na obtenção Desses documentos De uma contratação Que a gente sabe Que não é feita Pelo gestor Então nessa circunstância Somado também A informação Dos outros Balancetes Que nunca foram Rejeitados Nunca tiveram problemas No meu entender Acho perfeitamente viável Como o conselheiro Sebastião Colocou A retirada total Da multa Não é resolveável Porque no meu entender Está justificado Imagina o seguinte Alguém Qualquer um de nós Que estivermos lá A frente da coisa Eu sou um puro gestor Eu sei que eu tenho Que prestar conta Mas não me dão Como prestar conta Não tem contador Para mim Eu vou no Ministério Porque olha Não estou conseguindo Prestar conta Não consigo prestar conta Não tem contador Então se essa alegação For verdadeira Que eu não estou De posto de processo Não tem como ver Eu acho que não há Qualquer problema É um caso excepcional E por si só Já seria um caso concreto Que no meu entender Poderia ser retirada A multa integralmente Continua a discussão Olha Eu só queria acrescentar Que para mim O importante Eu também concordo Até tirar a multa Mas o importante É comunicar o conselho De contabilidade Para que esse profissional Ele está aí Prestando serviço Desse jeito E essa conduta Não pode O contador Não pode entrar Na seara política E porque o prefeito Perdeu a eleição Ele deixa de prestar conta E que ele prejudicar o outro Então Precisa de ser comunicado No voto Decisar aqui encaminhar E deixar claro Que deixou de prestar conta Por responsabilidade Do contador Para que o conselho Tome a devida providência Eu acho importante Que no voto Faça essa menção Pela ordem Sr. Presidente Vou se indagar aí A vossa senhoria Se em que momento Foi feita essa comunicação Ao Ministério Público Que é Esses autos aqui Em 2013 E O acordo Se não me engano É 2014 Em que momento Foi Encaminhada essa Comunicação Ao Ministério Público Porque é importante saber Se ela foi tempestiva Eu entendo que Essa é uma informação importante Porque essa manifestação Tem que ser tempestiva Também Tem uma manifestação Após o acordo Depois do acordo do tribunal Então no momento Da gestão Em 2013 Em 2014 Na verdade Em 2013 Em que se não Foram encaminhadas Via eletrônica Mês a mês Essas contas Encaminhadas ao tribunal Não foi feita Nenhuma comunicação Ao Ministério Público Ela foi Após o acordo Então esse é um Dado importante Eu entendo que não dá Nesse caso Para se retirar a multa Mas Eu sou favorável A redução Dezembro de 2015 Valdes do conselheiro Valcenor Continua em discussão Bom, nós temos dois votos Então, né O meu voto Meu voto É para retirar tudo Isso, ele está fazendo destaque Pois é Você vai Então nós temos dois votos Voto do conselheiro Sebastião É para retirar a multa Aprovando Aprovando Concessão Total É tirando multa Sebastião O conselheiro Valcenor Com a multa Aprovando Concessão Com a multa De 1800 De alguma coisa Vai adequar Durante todo O relato Que eu falei A minha preocupação Foi A da possível Inércia Por parte Do Então gestor E isso Essa preocupação Se manteve E quando foi Comunicado A todos nós Que havia sido Feita Uma petição Uma comunicação Ao Ministério Público Eu fiquei tranquila A pergunta Muito adequada Do ilustre procurador Ela nos trouxe A uma Situação De retrocesso Até certo ponto Porque Realmente Durante todos os meses Seria Teria sido Importante Que o Major Tivesse tido Essa Preocupação E essa Atitude De buscar A solução Então veja bem Foram vários meses Nem o tribunal Foi buscado Para efeito Orientação Nada Nada Nem o judiciário Nem o ministério Público Só foi feito Depois Então Nesse caso Eu acho Que o conselheiro Valcenor Ele está Agindo Realmente Com Condescendência Adequada E não está Fazendo favor Ele está Tirando o débito Que eu também Tiraria Diminuindo a multa Se fosse o caso Eu diminuiria até mais Eu passaria Essa multa Para um Fator educativo De mil reais Mas Se não houver Outra Possibilidade Seria Pelo menos Deixa eu Complementar aqui Eu estou Olhando o sistema Que o prefeito A conta do executivo O ano de 2012 Foi tudo o caos O prefeito Nós abrimos lá Quatro tomadas de conta Olha aqui Janeiro Foi entregue Com 193 dias De atraso Fevereiro 163 Isso do executivo Foi o caos A administração Isso em 2012 O último ano E isso comprometeu Não tinha dado Nenhum para o outro Que entrou Em 2013 Isso Então O Major Dentro das contas Dele Que é o mesmo Contador O contador Não prestou Nem do prefeito O que que ia fazer Não tem dado Nenhum Aqui O tribunal Que está mostrando Aqui Abriu quatro Tomadas de conta E o que que resultou Então É uma situação Caótica De responsabilidade De um profissional Desse Junto com o prefeito As contas Do próprio prefeito Está aqui Tem conta aqui Com 204 dias De atraso A conta De dezembro De 2012 Foi entregue Quase um ano Depois Foi entregue Dia 8 De novembro De 2013 Que entregou As contas Do dezembro Com 267 Dias Vai cobrar Qual a situação Vai cobrar Do major Ele É impotente Não tinha Não tem outra solução Para o tribunal Que ele apresentasse Essas contas Separadas E não tem Não enviar os dados O tribunal Não adiantava Ele vir aqui Que não ia resolver Não tinha solução Então nesse contexto A responsabilidade A gente tem que cobrar A responsabilidade De quem é a responsabilidade O major Era o gestor Mas quem fazia Essa prestação De conta Esse contador Contratado pelo prefeito Cobrar uma responsabilidade Dele dentro dessa Que ele não teria Essa condição Eu acho que não é razoável Olha lá A argumentação Não é o mérito O mérito Nós entendemos Perfeitamente Está tudo aprovado Agora A intempestividade Houve intempestividade Nós vamos ressalvar Vamos tirar essa multa Da intempestividade E essa multa Está sendo privada Só isso Mais nada E reduzindo ela Porque se eu cobrar ela No valor exato Ela comportaria 8.260 São 4 meses de atraso Parece Só pela ordem Justamente eu gostaria Só de voltar Nesse ponto Deixa Só É Eu tenho votação Deixa eu terminar É um terceiro voto Agora Estou destacando Esse 1.800 reais Eu quero que meu voto seja vencido Mas eu quero imputar ele Ao contador E faça como vocês quiserem A questão de contabilidade É exatamente isso aí Quero só isso aí Para o contador Vamos E depois 3 votos 3 votos 3 a 1 Não, por exemplo Bota você no O Sebastião O meu é para tirar O meu é para tirar O meu é para tirar Não, vamos voltar agora Então está aí Então está Eu vou manter Mas para o contador Pelo ordem Só para esclarecer Então tira dele E passa para o contador Havia contador na época Contratado Fui contratado Posteriormente Existia o contador? Até outubro de 2012 Havia Aí ele simplesmente Saiu do município E não prestou mais fundo Então são 3 votos Vota comigo Não, não Presidente Presidente O seu voto O seu voto É retirar É retirar a multa Retirar E encaminhar o conselho De uma contabilidade Isso Sem luta para o contador Sem luta para o contador Não O encaminhar o conselho E o conselho Não tem como usar O do Nilo é o seguinte O do Nilo é o seguinte O do Nilo quer Botar a multa Então é 3 votos Presidente É importante aqui O seguinte Independente do voto Do conselho Nilo Tem um aspecto Que tem que se manifestar A respeito Do processo Que é Vai tirar a multa Do gestor Do gestor Ou não Do gestor Isso E do gestor Imputar para o contador Fazer uma inversão Da luta O voto do conselho Vocenor É para Ressalvar com a multa De 1.800 e pouco O conselho Sebastião Ressalvar Sem multa E encaminhar Para o conselho De contabilidade O comunicado O conselheiro Nilo É Então O conselho tem voto Do conselheiro Nilo É para imputar Essa multa Ao contador Ao contador Então como vota A vossa excelência Seria excelente Essa possibilidade Agora Eu indago o seguinte Nesse Nesse momento Nós vamos poder Fazer essa imputação E parece Olha Olha Que tem Tem Se tiver boa vontade Tem Pode ser Ela é apartada Ela é apartada Ela é apartada Eu simpatizo Com esse voto O pessoal vai ficar impune A vida inteira E comunicar Também ao conselheiro Então a senhora volta Com o conselheiro Nilo O conselheiro Francisco O conselheiro Sabachão O conselheiro Daniel Presidente Eu só indago o conselheiro Nilo Está transferindo a multa Do gestor Para o contador E fazer a comunicação Sugerida pelo presidente Isso E essa multa Vai em apartado Nesse caso Eu vou acompanhar O conselheiro Nilo Entendi Então tem três Vou deixar bem claro Está tendo um equívoco O que é equívoco? Está tendo um equívoco Primeiro nós temos que votar Tira a multa Minha posição é a posição do conselheiro Do gestor Não Isso Do gestor Já está retirado Já está retirado? Retirado já O voto do Nilo é o seguinte O voto do Nilo é o seguinte A multa que foi retirada De oito mil Vai ser imputada Ao contador E encaminhar Ao conselho de contabilidade Isso Você vota o conselho Nilo Então você tira o seu voto Então Eu entendi Eu entendi que o valor dessa multa É o valor que estaria sendo aplicado Oito mil e tantos Não Mil e oitocentos Mil e oitocentos Mil e oitocentos Mil e oitocentos Ao contador Ao gestor Eu queria que fosse os oito mil Não Deixa que Vou começar assim Então o importante Em resumo É absorver Eu vejo que nesse momento Aplicar a multa no contador Tirar Não abrir o visto Não é É um ato Que a gente estaria fazendo Realmente Pior do que ele está fazendo Com o pessoal Não existe Presidente É só abrir o processo Apartado É Vai abrir o processo Apartado Então no voto De vossa excelência Vê o conselheiro De colocar tudo isso Então aprovado Então o voto Conselheiro Nilo Rezende Que é Como foi dito Aprovadas as contas Do major Sem multa Sem multa A multa aplicada Ao contador Comunicando Com o conselheiro De contabilidade E apartado Presidente Um reparinho Pode Na verdade Essa decisão Não pode aplicar Multa ao contador Na decisão Aqui Mas sim Abrir o processo De importação De multa E aí a discussão Vai ocorrer lá Abrir vista Para ele Exatamente Pronto Assim ficou a votagem Mas pela hora Seu presidente Pois não Então Se o voto Se o relator Foi vencido Precisa de De um Uní-lo Será Vai fazer o voto Trazer o voto E eu vou acompanhar 100% do voto dele Porém Só com essa mudança E acompanhando O que o Vaz falou A gente abre E O voto Vossa excelência Nesse caso Gustavo Nesse caso Não tem voto Divergente Eu acho que De qualquer forma O voto será publicado Para evitar Isso O que que é Quando essa voto Divergente Que tem Divergente Que redigir o voto O prudente Será Na próxima sessão Trazer o voto E publicar ele aqui Que é o mais correto Para ninguém Falar Não foi isso Que discutiu Não foi aquilo Por isso que eu falei Primeiro Não tem nunca E aí Traz o apartado É Questão É como É como Não ficou Se estiver Complicando Não está complicando De qualquer forma É importante Porque não está na rede O mil e oitocentos reais O mil e oitocentos Não está na rede Então são duas coisas Que estão ficando Um pouco capenga Então eu tenho que pegar Um voto seu Que você vai refazê-lo Não É claro que Ficou só na garganta O mil e oitocentos Vai fazer o seu Vai fazer o seu Esquece o outro Próximo Eu preciso pegar dele Só um minutinho Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar O que o conselheiro Que ele Deu De manhã Só para reafirmar Só para confirmar Quem é que vai Amanhã Eu sugiro o seguinte Quem Às vezes Se for se ficar Ou ter Que a questão Ou a questão Está perto Da Tricom Poderá chegar lá Por volta de 11 horas E ficar para o almoço Com a candidatura Da Tricom Então só vou confirmar quem é que vai Para passar lá Para os preparados É o que lá? Não sei o que é A reunião da Tricom O município de Pascoal está aí em vários Vai começar às 9h Mas tem um almoço lá E chegando às 11h, 11h e pouco, fica com o almoço Não precisa participar da reunião toda Se quiser, quem quiser participar da discussão Não, olha, quem não quiser Vai para o almoço às 11h Vai aqui Não, o Francisco também não? Eu vou só Não, mas não Não, mas não Daniel Leio, o Dr. Reis Talvez Não, mas não, mas não, mas não, mas não 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 Irani, Maurício E eu Aí confirmo então Confirmo com os procuradores Presidente Eu não vou ficar para o almoço Só vou ficar na parte inicial Porque às vezes querem que confirme tantas pessoas para o almoço Não, tudo bem Presidente, eu vou só na reunião da segunda câmara Depois Então, vamos próximo Pauta de divergências da conselheira Maria Tereza Garrido Processo 04872, 2011, município de Quirinópolis, FMS Também com inscrição para a sustentação oral para o Dr. José Humberto Bredas Presidente, os conselheiros, doutor procurador Presidente, você defensor da parte Um fundo municipal de saúde de Quirinópolis Embargo de declaração O processo principal é de 2010 E a tentativa aqui é de se considerar regular A secretária de recursos Ela mantém As irregularidades apontadas nos itens 5.1 e 5.2 Ressalva a do item 3.5.2 E mantém a multa Portanto, ela dá um provimento parcial na sua manifestação O Ministério Público vem, chega a conhecer dos embargos Pelas razões que nós já também conhecemos Pela impossibilidade de fazê-lo juridicamente Processualmente E nós estamos Acolhendo a manifestação da unidade técnica Divergindo do Ministério Público Porque nós estamos conhecendo desse recurso Ai, desculpa O relatório já foi feito Bom, novamente, boa tarde a todos Eu gostaria, presidente, antes de começar a minha defesa Registrar aqui um elogio à conselheira Maria Tereza e ao TCM Tão logo o processo desceu semana passada Para a superintendência Estivemos no gabinete da conselheira Porque havia a possibilidade de estar viajando nessa semana E informamos para ela, ó, conselheira Gostaria de fazer a sustentação oral E esse já é o último suspiro Porque já trata-se de um embargo de declaração em cima do recurso de revisão A conselheira, com muita sensibilidade Ligou ao superintendente Falando que poderia adiar o processo para a próxima semana Acontece que no início dessa semana A nossa viagem que seria, então, hoje Foi adiada para a semana que vem E, novamente, estive no gabinete da conselheira Para a conselheira, agradeço por tudo Só que eu gostaria que o processo voltasse para a pauta original E ela prontamente atendiu Então eu gostaria de agradecer à conselheira Pela sensibilidade nesses fatos E é isso que eu gostaria de fazer preliminarmente Quanto ao mérito Eu gostaria de explicar Por cima, como se deu esse processo A irregularidade 5.1 e 5.2 Narrada pela conselheira Trata-se Da parte patronal Do INSS ao RPPS No qual As unidades técnicas Consideraram que foram pagas Abaixo do limite legal Esse processo, na primeira fase Foi explicado que não se deve pegar O valor bruto da folha Esse entendimento já é bem Batido, rebatido aqui no tribunal Acontece que julgou E na fase de recurso ordinário Juntou-se a lei Demonstrando quais as incidências Que não incide a Previdência Diante desses documentos Que foram apresentados E foi apresentado um breve resumo Diante desses documentos Na fase de recurso ordinário A Secretaria de Recursos Editou o certificado 977-2013 Sanando essa falha Considerando não o valor bruto Mas já desconstituindo As verbas que não incidem a Previdência Esse entendimento Foi acompanhado pelo Ministério Público Que também sanou essa irregularidade Ressalto mais uma vez A irregularidade não foi ressalvada Ela foi sanada Entretanto, o processo Quando chegou no gabinete Do conselheiro relator No caso do conselheiro Francisco Na formação de juízo De ponderação dele Ele disse o seguinte Que não havia sido juntado Todos os documentos Que seria necessário A juntada da folha de pagamento E assim foi feito No recurso de revisão Foi juntado a folha de pagamento Tanto é que se vossa excelência Olhar o processo ali Se não me engano São duas ou três volumes Só de folha de pagamento Analisando esses documentos O que a Secretaria fez? Relembrando que anteriormente A Secretaria havia sanado a irregularidade Só ficou a irregularidade Porque não tinha sido juntada a folha Juntou-se a folha A Secretaria Em vez de manter o seu voto Já que foi juntado o documento questionado Agora manteve a irregularidade Falando que não foi juntado o resumo da folha Ou seja A irregularidade que já estava sanada Não foi sanada Porque não se juntou-se a folha Quando juntou Foi mantida a irregularidade Porque não juntou o resumo da folha E assim foi feito Aí Quando julgou o recurso de revisão Nós colocamos Na verdade já tem o resumo lá atrás Pode não estar nos moldes Que o tribunal quer Tanto é que estivemos no gabinete da conselheira Antes do julgamento E pedimos a juntada do Pedimos a juntada Do resumo mês a mês Mencionando o valor da folha O que era bolsa, salário, gratificação de incentivo funcional Todas as incidências Com esse documento E a lei Que está lá demonstrando o que não incide É perfeitamente Plausível para mostrar O que Que o valor pago Pelo FMS de Quirinópolis está dentro da legalidade Até pela proximidade dos valores Porque De acordo com o tribunal A folha bruta do RPPS Era 4 milhões e 300 Ou seja Teria que recolher 950 mil reais Foram empenhados e pagos 861 mil Um valor muito próximo do valor bruto Que é justamente essa parte que não incide a previdência Da parte do INSS Dos 90 mil que o tribunal alega O valor bruto Foram pagos 72 mil 906 Ou seja Também bem próximo Que é justamente essa incidência Das verbas Que não incide a previdência Então excelência O que nós requeremos aqui Até pelo certificado E o posicionamento Do Ministério Público Que já havia sanado essa regularidade É que seja mantido Esse posicionamento E tendo em vista Que são as regularidades remanescentes Que se julguem regulares As contas do FMS de 2010 Obrigado Com esses detalhamentos Que foram apresentados Pelo ilustre Defensor da parte Nós vamos retirar de pauta Para analisar mais diretivamente Muito obrigado Próximo Pauta simples Conselheiro Sebastião Monteiro Quatro processos Em discussão Quatro processos Em discussão Em votação Aprovados Próximos Já fomos informados Pelo conselheiro Sebastião Monteiro Que os três processos de vistas Vai pedir prorrogação dos mesmos Então pauta simples Do conselheiro Nilo Rezende Quatro processos Quero pedir vista No item 3 Processo 1466615 De São Miguel do Araguaia Pauta de discussão Próximo Ainda na pauta de vistas 22872 2013 Águas Lindas Senhor presidente Águas Lindas É já uma matéria Já bastante Debatida aqui Neste tribunal Contrato de assessoria jurídica Resultantes dos Convites 019-13 29-13 31-13 Gestor Osmarildo Alves de Souza E que eu até acompanho Grande parte deste voto Aqui do Conselheiro Irani Se a gente tem Contratado Diretamente Sim Vai lá e contrata Pela confiança E aqui Um Carta Convite Então Senhor presidente Aqui nós estamos É Em relação aos contratos 009-13 De 2013 Necessário resultar Que o ente Público Contratou profissionais Não para trabalhos De rotina Que se repentem Mas para lhe prestar Assessoria E consultoria jurídica Que não se enquadram Pela natureza Dentre os trabalhos Routineiramente Prestados Pelo corpo Permanente Quanto aos contratos 014-11-2013 14-15-2013 As contratações Foram realizadas Porque até então O município Não contava Com o quadro Próprio De procuradores Criado apenas Em 2015 Lei Municipal 1206-15 Processo 0364-2016 Ante o entendimento De esboço Considerando Regulares As contratações Horas examinadas Nessa condição O voto Que seja adotada A deliberação Que hora subeta Escolegiado Esse é o nosso voto Presidente Em discussão O voto Caso ser proferido Pela ordem Sr. Presidente Como é um processo De vistas Segundo o regime Eterno Tem que retornar O relator Para que ele Se manifeste O conselheiro Inarim Novamente nos autos Eu estou mantendo O meu voto Original De Proferido Na última Quando eu relatei O processo Você estava Substituição Ou não Originária 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 É Aquele dilema O posicionamento Que nós temos Que essa questão De confiança Tem que ser repensada E A jurisprudência Não é pacífica E eu sou pela linha Mais Só em casos Excepcionais E quando é serviço Não de assessoramento Ou consultoria Mas execução Normal Não deve ter Processo licitatório E esse aqui foi Só que vinha convite Pela ordem Sr. Presidente É só para Manifestar aqui O conselheiro É porque O conselheiro Irani Havia Acolheu O parecer Da procuradoria E o que nós Questionamos Aqui nesses autos Além da questão Envolvendo Essa Necessidade De Concurso público O aprovimento De Descargos De Procurador Municipal A despeito disso O que nós Verificamos É que foram Feitos dois convites Aqui se analisa Dois contratos Com objetos Semelhantes Que foram Feitos dois convites Na mesma época Em 2013 E foram Firmados Dois contratos Com objetos Semelhantes Envolvendo Débitos Previdenciários Os dois Contratos Têm como objeto A atuação Da assessoria Jurídica Na atuação Com relação A débitos Previdenciários Então foi isso Que foi alegado Pelo nosso parecer A presença De dois Contratos E dois Convites No mesmo Na mesma época Com objetos Semelhantes E isso Seria uma burla O procedimento É listatório Já que Se fosse Realizado Apenas Um Procedimento Não haveria E ultrapassar O limite Para Para essa Modalidade De listação Que é o convite Seria tomar de conta Então nós entendemos Aqui que Essa duplicidade De contratos Com objetos Semelhantes Configura uma irregularidade Um fracionamento Indevido Do objeto Aqui Então É isso que nós Questionamos Nesses autos Que foi acolhido Pelo conselheiro Irani Essa Presença De dois Contratos O que Provavelmente Deve ter Onerado Ainda mais No total O montante Total Desses contratos Você soma Dois valores Quando você poderia Ter contratado Apenas Um escritório De advocacia Você contratou Na mesma época Dois escritórios Para Atuar nessa parte De débitos Previdenciários Então Foi esse O nosso questionamento Foi acolhido Pelo conselheiro Irani Só para complementar O relatório Eu agradeço Ao novo procurador Que lembrou E os meus comentários Foram simples Não obstante a execução Dos contratos Há encerrado Em 31 de dezembro De 2013 E os valores Dos contratos Serem pequenos Se considerar Do orçamento Municipal É certo Que mesmo Nessas hipóteses O administrador Deve velar Pelo cumprimento Da lei E atender Os requisitos Específicos No caso Que falou Tomado de preço Conforme o objeto De ser licitado A sobreposição De objetos Que o senhor Lembrou Que a gente Reconheceu No nosso voto Pode ser A contratação Indevida De mão de obra Para a realização De atividades Típicas Que eu comentei aqui De servidores públicos E o fracionamento Da despesa São práticas Reprováveis Cabendo portanto A procedência Da representação Combinando-se As penalidades Sugeridas pelo Ministério Público De portas Não vimos O tio É só para amadurecer Aqui A gente quer resumir Aqui mas tudo bem É um assunto interessante E quero discordar Do outro procurador Inclusive a própria secretaria Em algum momento aqui Já se curvou O objeto do contrato 1411-2013 É a prestação De serviços Advocatício Para Acompanhar ações Judiciais E administrativas Relacionados Aos débitos Previdenciários Notificados Pela Receita Federal Serviço De análise Apreciação Discussão Procedimentos Rotinas E débitos Previdenciários Em qualquer instância Por outro lado O contrato 093-2013 Tem periscopo A contratação De assessoria E construtoria Para revisar Débitos Previdenciários Não notificados Levantamentos Negociações E parcelamentos De débitos Agora que muito Também me deixa Preocupado É que nós temos Um estudo aqui Que um servidor Dessa casa fez aqui Que nós temos Mais de 5 mil Contratos E que nós estamos Cansados de saber Que a grande maioria Não são nem realizados E não demonstra Ser realizados E nós estamos Aqui diante De uma materialidade Que parece ser próxima E tem vários votos Nesse sentido Lá de São Simão De Paraneguara De Acreúna Tudo e tal Que passou aqui Dentro dessa casa Então parece ser iguais Mas é importante Que os serviços Foram prestados Secretaria de Licitações De Contratos Certificados 019-6 2015 Folha 488-496 Afirmou que os serviços Técnicos especializados Contratados Abrangem Atividades permanentes E etc A prestação De serviços De assessoria Construtoria jurídica E contábil Comuns E rotineiras Da administração Tem que ser exercida Por servidores efetivos Admitidos Permitidos Concurso público Isso aqui Está todo mundo cansado De saber E que é uma grande Verdade Seria interessante Mas nós estamos Diante de quase 5 mil Contratos Que o Petrônio Colocou à mesa Desapreciação Que nós nem queremos Saber se tem Prefeitura Que está com 10 Jurídicos Contratados E nós estamos Diante de uma necessidade Justificou Que inclusive Que a Procuradoria Lá Hoje já tem Telemunicipal Um município Que nós temos Que tirar o chapéu Por tudo Tudo aquilo Que nós já percebemos Com a presença Da juíza Do judiciário Que estiver aqui Em cima De um negócio Dessa aqui Que nós estamos Deixando passar A todos E um valor Enorme E agora Com a insignificância Dessa aqui Que não é a mesma coisa Que me desculpe Meu voto Continua sentindo Pelórdio Presidente Pelórdio Não Eu só Dúvida Que não consegui localizar Os valores Dos contratos 55 Senhor Presidente Pela ordem Depois Um esclarecimento Aqui não se trata De devolver o dinheiro Porque o serviço Não foi Não foi emprestado Se trata Da conduta De Contratar É Fracionar As despesas 500 reais Por essa Multa Por essa Conduta De fracionar Despesa Para a realização De citação Em modalidade Inferior A convite Que deveria ser Tomada de preço A outra Conduta Com mais 500 reais É a realização De dupla Contratação Para a execução Do mesmo objeto E o mesmo objeto Tem a ver Com os débitos Previdenciários O contrato 093 Trata de levantamento E renegociação Desses débitos Junto ao INSS Débitos previdenciários Junto ao INSS E o outro contrato Que se sobrepõe a esse No objeto Pelo menos durante um período É o 1411 É a assessoria Consultoria Administrativa E Jurídica Relativa a esses débitos Olha Dá uma clara Superposição Então estamos aplicando Uma multa Num total de mil reais Um pelo fracionamento E o outro Pela Pela sobreposição Então Nós achamos Que está claro E não há Não tem outra consideração Nós estamos questionando Se o serviço foi ou não foi Então há uma dificuldade E por isso Nós mantemos o voto Sabe os valores do contrato Os valores Os valores Os valores Não é 55 Tem uns 55 E o outro é 75 Mais uma coisa Na verdade o Ministério Público Pediu mil reais A multa Mais mil reais Dois mil Eu propus 500 A metade Nós temos dois votos Dois votos O governo interesse Temos dois votos Conselheiro Nilo Eu voto mesmo Conselheiro Nilo Eu vou acompanhar O conselheiro Nilo Pelas seguintes razões Primeiro É que o município Realmente É um município Complicadíssimo Os valores Que a gente vê De contratação Para Assessor jurídico Nos municípios Não São muitas vezes Maiores do que esses Outro aspecto Nós sempre Aqui no tribunal Sabemos Como os prefeitos Que tem Gerido As contas De águas lindas Tem dado problema Para o tribunal Esse atual prefeito Ele inclusive Foi reeleito Porque tem feito Uma gestão Excelente Em relação A tudo aquilo Que a gente já assistiu Anteriormente E outra coisa É lógico Que Assiste a razão Técnica Tanto ao Doutro Procurador Como também Ao conselheiro Eraní Eles não cometeram Nenhum engano Naquilo que falaram Realmente Houve Um fracionamento Aparentemente E na visão Deles Não poderia ter Feito Ter sido Assinado Assinados Esses contratos Diretamente Sem licitação Mas o senhor já conhece O meu ponto de vista Nesse sentido E nós Temos aceito Aceito Excepcionalmente Tendo em vista Que a jurisprudência É dominante E é Já uma coisa Estabelecida Nesse tribunal Que não poderia ser Assim De um momento Para outro Mudar Então o nosso voto Acompanha O conselheiro Milo Excepcionalmente É a minha posição O senhor Sebastião Como vota O senhor Francisco O senhor Elaní O senhor Daniel O senhor O senhor Aprovado O voto Conselheiro Nilo Rezende Próximo Na pauta De divergências Conselheiro Nilo Rezende Processo 18.006 2012 Município Santa Isabel Então Poder legislativo Em baia Declaração Referente Acordo 07 3 25 13 Gestor Eurípico Marcelino Da Silva Estou acompanhando Aqui a secretaria O ministério Público Mantendo A sua coerência Relativa A questão Dos embargos E nós estamos Aqui Já De uma certa Forma Conhecer Dos embargos Declaratórios Mas nós estamos Aqui Intentando Resumir Se for preciso Volto Mas constar Que os subsídios Do presidente Da câmara Do município Santa Isabel Devem ser Alterados Procedido De recálculo Com suas Respetivas Revisões Para o valor A seguir Subsídio Do presidente 4.008 E 40 centavos Revisão 2014 6,04% 4.250 50 centavos Revisão 2015 6,173 4.536 55 Revisão 2016 11,44 5005 Basa 55 Então Nós estamos Chamando para que eles Voltem a fazer Essa revisão De acordo O órgão Solicitado Pela secretaria Se o nosso voto Convergente Com a secretaria De vergente O senhor É A minha preocupação Aqui Porque realmente Naquela época O tribunal Permitia Que fosse Veja bem Que o subsídio Do presidente Da câmara Pode ser fixado Em valor Diferente Daquele estabelecido Dos demais Vereadores E tal Permitido Devendo Em qualquer caso Seriam observadas As limitações Constitucionais Então O ilustre conselheiro Está dizendo Que os valores Não foram observados Não foram observados Definindo E determinando Que sejam Baixados Esses valores E também Não atender A lei De anterioridade Também Existe uma Constitucionalidade Grave E aí Como é que A anterioridade Não foi obedecida Tem aqui Não li Mas está Esse voto Eu li ele por completo Mais cedo Mas também tem esse E teria uma questão Também Agora Nesse momento Como que fica Vai determinar O recolhimento Dessa diferença Eu vou Eu vou então Com certeza Para no mérito Para no mérito Dá-lhe provimento Reformando-se parcial A decisão proferida No acordo 03-25-2013 A fim de retificar Notadamente Na parte Do dispositivo Do acordo Recorrido Que o valor Do subsídio Do presidente Da câmara De Santa Isabel Realizada pela Lei municipal 58912 Deve ser reduzido No teto Remuneratório Da época De fixação Para o valor De 4.008 Tendo em vista Que a jurisprudência Predominante Da época Do acordo Recorrido Era pela possibilidade De fixação Como você ainda está dizendo De remuneração Do presidente Da câmara Em valor Diferenciado Do estabelecido Para os demais Vereadores Desde que Em parcela Única E respeitados Os limites Constitucionais Com a ressalva De que A lei 63414 Alterada pela Lei 64315 E inconstitucional Por ofender O princípio Da anterioridade E que se refere Ao artigo 29.6 Da Constituição Federal Artigo 68 Parágrafo 7 Da Constituição Federal Eu resumi Por isso Que não ficou Bem entendido Esse é o voto Em discussão O voto Ricardo Seu proferir É o mesmo É o mesmo Pois é O resumo Me trouxe O conhecimento Alguns aspectos Que me impedem De votar com ele Agora sim Agora sim Eu expliquei tudo Pois é As suas dúvidas Estão todas aqui Eu não posso Acompanhar Pode acompanhar Não Ela está votando Estou votando Estou votando Estou votando Contrária Porque Pelo voto dele A gente percebeu Uma outra falha Que é 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 A invitação Aprovar Voto contrário Do conselheiro Francisco Maria Tereza Está aprovado O senhor presidente Agora veja bem É não só o meu gabinete Como a secretaria De atos de pessoal Também está totalmente E equivocado Que eu estou acompanhando A secretaria E olha que a secretaria Nossa aqui É uma secretaria Correta Pela ordem Seu presidente Pois não As vezes o conselheiro Fica assim Angustiado Porque a gente não acompanha Mas Cada um tem a sua visão Não, não, não E aí O que ocorre é o seguinte Por exemplo Nós vamos enxergando É Por exemplo Eu não estou com os autos na mão Para saber Se esse valor Que foi colocado a maior Conselheiro Se foi numa parcela única Ou não Entendeu? Então eu posso votar Mas que está dizendo Que não foi Está dizendo que não foi Está votado Está votado Pauta simples Conselheiro Alcenor Brás Nós temos Três processos Em discussão Três processos Datoridos Conselheiro Alcenor Brás Encerrar a discussão Em votação Aprovada Pauta de vistas Conselheiro Alcenor Brás Processo 6745 2016 Cristianópolis Provação de vistas Próximo E ainda na pauta De vistas 8907 2013 Próximo Na pauta de divergências Conselheiro Alcenor Brás 6422 2016 São Francisco Goiás Retirar de pauta Próximo Pauta de vistas Da conselheira Maria Tereza Garrido Processo 24422 De 2012 Aparecida de Goiânia Estou pedindo Para a interrogação Próximo Na pauta de cautelares Da conselheira Maria Tereza 12755 2017 Piracanjuba Processo é Piracanjuba Denúncia Com pedido de cautelar E nós estamos Senhor presidente Acompanhando Tanto o ministério público Como a secretaria No sentido de conhecer Da denúncia De conhecer E de também Autorizar E determinar Aqui Ao prefeito Piracanjuba E ao presidente Da câmara de licitação Que suspendam Na fala Em que se encontra Ao certame Referente A tomar de preço Até O pronunciamento Definitivo Do tribunal Em que sejam Sanadas As irregularidades E ou justificadas Algumas situações Como por exemplo O fato de eles terem Adotado Uma modalidade Inadequada Aqui Para essa Contratação Eu voto Em discussão Voto Caso ser proferido Em encerrada Discussão Em votação Aprovada Próxima Pauta simples Conselheiro Maurício Azevedo Um processo Em discussão Em processo Em votação Aprovada Próxima Pauta simples Conselheiro Iranite Carvalho Júnior Um processo Em discussão Um processo Em votação Aprovada Próxima Encerrado Ordo Dia Encerrado Ordo Dia Ordo Dia Ordo a portão Os conselheiros do Conselho Instituto Sr. Procurador Para comunicação De ordem geral Então não havendo Uma comunicação De ordem Sessão Convocando Ordo para o dia 30 de agosto No horário regimental Eu estava Eu estava O que eu quiser Eu tinha um partido Então Eu sei que eu Como você quer acordar Até a vista Eu não posso Sessão Ah, eu sou Sessão 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 Sessão